Fica lá, fica lá, vai lá, vai lá, então eu vou desligar Adriano, Adriano, Adriano Sai, Rangel Desliga a cama, desliga a cama Desliga a cama que a mãe dele passa mal Não, já tá, mas não começa Aceita, aceita Aceita ou não aceita? Aceita ou não aceita, Lilo? Tem que respeitar, vai Vai fazer café da manhã seis horas Ela nem falou se aceita ou não Aceita ou não, Aline? A joelha tem que ir Beija, 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 beija Tô até nervosa Calma, Aline, calma, Aline Ei! 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 Encerrou! Vou fazer oração aqui Tchau!